Oi, rapazada! Tudo bom com vocês? Gente do céu, chegou o grande dia que eu vou vacinar! Quais fui dessa pra pior, querida? Mas ainda bem que deu tempo de vacinar. Vou vacinar lá, olha, eu falei pra vocês, eu ia vacinar junto com os cachorros loucos, tamo em agosto, gente! Agora que eu vou vacinar, se abusar, a Pantera vacinou primeiro que eu. Tá numa situação que é perigoso eu cair no veterinário vacinando por causa de pegar a fila errada. Vou aproveitar, vou levar vocês juntos, que vocês gostam de vlog, né? Então daqui até o posto de saúde é uma caminhada, querida, uma subida que chega as coxas e fica dura. Avarize, então, nesse falo. Deixa eu pegar meus documentos. Será que dá com esses documentos aqui? Tem que levar, né? A carteirinha de vacinação, o meu RG, carteirinha do SUS, a mãe fala a carteirinha do SUS. Olha que RG mais conhengo, fubá do céu, como que eu era antigamente. Não ter risada, querida. Não seja capaz. Falta só a outra carteirinha. Cadê, Jesus? Pronto, tá aqui, ó, a carteirinha do SUS. A gente, às vezes, vem a turma na internet xingando o SUS, mas, gente, nós temos que dar graças a Deus, porque diz que nos Estados Unidos é tudo pago. Diz que, ó, é pra você arrancar um cravinho lá, querida. Você tem que ter dinheiro, senão você não faz. Então, vamos lá, deixa eu fechar a porta aqui, porque não adianta nada vacinar. A hora que chegar, roubaram tudo, né? Vou estar protegido, mas sentindo um vazio dentro da casa. Nossa, gente, eu não vejo a hora de estar todo mundo vacinado pra nós voltar a ter uma vida normal, uma vida decente, uma vida, assim, sem medo na porta do bar, né? Ai, tô feliz de estar indo vacinar lá. Tô feliz que eu tô indo com vocês. Então vamos, então. Ah, vamos não, esqueci de falar. Se inscreva, viu? Eu tô levando vocês pra vacinar junto, querida. Vocês têm parte nessa imunização. Então se inscreva aqui pra mim ficar feliz. Não seja coração peludo comigo. Eu tô num momento sensível da minha vida. Aperte o joinha também pro YouTube ver que você gosta desse tipo de vídeo. Daí ele manda mais vídeos pra vocês. Aperte o sininho pra o YouTube avisar vocês quando tem vídeo novo. E vamos que vamos. Ó que vocês gostam de ver minha cidade, ó. Como que tá o dia hoje? Gente do céu, ó. Tá um dia bonito. Um dia viçoso. Mas não tem vaca pra mostrar pra vocês. Tem uma égua ali, ó. Não sei se é égua, é burra, é mula. Mas tá um dia louco de bonito, ó. Capa de revista global, querida. Nossa, é uma sumidona aqui, fubá do céu. Que chega a sumir o ar da gente. A hora que chegar lá, eu vou ter que pedir pra dar três espirradinhas de bomba de asma em mim. Senão não aguento. Ó o galo chamando vocês ali, ó. Ó o boneco aqui, ó. Deixa eu chegar pertinho pra vocês poderem ver. Ele é bem bonito. Ele que tava gritando. Na verdade, ele tava xingando vocês. É que vocês não entendem galês. A mãe que ligou pra mim desesperada. Vá lá no posto que eu acabei de passar lá. Eu vi uma turma vacinando. Entrei lá, perguntei. Diz que vocês já podem vacinar também. Vá vacinar. Eu que saiba que você não foi vacinar uma falação. Gente, se eu não tivesse indo vacinar hoje. Pois a mãe ficaria falando três dias a fio. A mãe não para mais. Parece vitrola. Deitou indo vacinar lá agora, né? E ela perguntou pra mim. Você quer que eu vá com você? Na verdade, a mãe não tava preocupada. Na verdade, ela tava com medo de não ir e mentir pra ela que eu fui. Eu não sou de mentir. A mãe que mente pra gente. Eu penso uma mulher pra mentir pra gente e a mãe. Ai, mesmo que seja injeção, eu tô feliz, fubá, de vacinar. Olha, a última vacinação que eu fiquei feliz desse jeito. Foi a vacinação do Zé Gotinha. Lembra que pingava na língua das crianças, que todo mundo queria ir? Que tem um homem vestido do Zé Gotinha na frente do posto de saúde? Ele podia tá fazendo careta, tá fazendo beiço lá. Mas tava com o negócio do Zé Gotinha, né? A gente queria ir só pra ver o Zé Gotinha, na verdade. Não era nem pra vacinar. Ai, meu Deus. Hoje é o Zé Aguinha. Tomara que não chegue muito grande a aguinha, gente do céu. Dói, né? Mas vai fazer o quê? Antes vacinar do que eu passar, o que eu passei 15 dias jogado em cima da cama lá. O colchão chegou a federranço. Então eu fiquei em cima, crendo os pais. Eu tenho que andar rápido porque tá esfriando. Já passou das 4 da tarde, parece que tá baixando a temperatura por minuto. Perigoso eu ir lá vacinar, ficar imunizado. Uma hora de chegar em casa eu tô constipado. Daí não adianta nada. Tem que voltar pra traqueiro, né, Michael Jackson? Pegar a vacina da gripe também. Ai, senhor, que canseira que eu já tô. Tô com as varizes mandando beijos já. Tô numa idade que você andar muito em rua aqui de subida, assim, falando ainda. Chega na metade da rua, você já tá com a mão na escadeira, assim, ó. Não tem umas mulher que andam com a mão na escadeira na rua? Agora tem que subir tudo esse subidão aqui, Fubá. Tá vendo? Lá no finalzinho, vocês tão vendo? Lá bem no final mesmo. Daí anda mais um pouco, que o posto de saúde fica bem no final da cidade. Ali fica o posto de gasolina. E aqui, ó, pra lá do posto, tá vendo aquela casa ali, ó? Ali é a casa da mãe. Não sei como que ela não tá sondando pra ver se eu vou mesmo. Ó, aqui é a rodoviária da minha cidade. Ali é o campo que a turma joga futebol. Lá em cima onde que eu vou vacinar. Daí virando aqui, ó, descendo ali é a casa da mãe, o posto, da onde que eu vim, ó. Pra vocês conhecerem como que é a minha casa um pouquinho. Conhecer minha casa não, conhecer minha cidade. Eu não moro na rua, gente do céu. Mas vamos que vamos. Aqui é uma vila que eu já tentei arrumar a casa pra alugar, gente do céu. Mas não consegui que ninguém alugasse aqui pra mim. Antigamente, quando eu era criança, aqui era tudo mato. Foi há 84 anos. Há muito tempo atrás, né, querida? Mas é gostoso aqui, nós brincavamos aqui. E tinha um campinho, agora o campinho virou um parque. Vou mostrar pra vocês. Parque é modo de dizer, né? A gente chama de parque, mas não sei como que chama exatamente o nome desse negócio. Vamos levar ali pra vocês verem. Ó, tem uns meninos soltando pipa aqui, ó, tá vendo? Eu adorava fazer pipa, gente do céu. As minhas voavam, viu? Olha, uma tentando pegar a outra. Mas deixa eu mostrar ali pra vocês o parque. Aqui, antigamente, era tudo mato, como eu falei pra vocês. Então aqui nós brincavamos. Eu não lembro nem o que era aqui, fubá. Mas agora colocaram esse negócio aqui, ó, da turma fazer exercício. Vai tá desse jeito, assim, ó. É praça do idoso que tá chamando. A turma plantou as mandioca ali. Aqui tem um pé daquela fruta jombolão. Acho que chama isso. Não sei como que chama a cidade dos seis. Mas aqui nós chamamos de jombolão. E é isso, tem uns pé de goiaba ali também. Pé de goiaba é que nem cachorro vira lata, né? Tem tudo quanto é lugar. Então vamos subir mais aqui. Tá quase chegando já. Mas é bonito aqui, né? Aqui pra cima tem uns campinhos, gente. O céu, que a turma brinca. Tá cheio de criançada brincando aqui, ó. Daí tem um campinho aqui que a turma joga. Depois do campinho, mais pra baixo aqui, gente, tem uma pracinha, ó. Deixa eu mostrar essa pracinha pra vocês. Porque a paisagem daqui é bonita. Deixa eu virar a câmera aqui. Ó aqui que legal, ó. Louco de gostoso aqui, gente. Eu tentei morar nesse lugar. Não tem um cristão que aluga uma casa pra mim. Então tem essas coisas aqui da turma fazer, como que fala, exercício, né? Nem sei se a turma faz exercício com isso aqui. Mas é bonito, né, de fazer. Mas tem que fazer enquanto não enferruja. Porque senão é perigoso pegar um tétano depois. Olha que árvore florida bem linda aqui. E aqui, fubá, depois da pracinha, que depois não do lado, tem um pastão. Olha que bonito. Olha que delícia. Imagina você vir fazer exercício aqui, olhando essa paisagem. É a coisa mais linda do mundo. Ali é aquela montanha que eu já fiz um vídeo. Lembra que eu mostrei pra vocês, gente do céu, que eu fui lá em cima? É bem ali. Por ali que eu queria comprar uma casa onde ir. Comprar não, tem que fazer, né? Mas é louco de bonito esse lugar. E essa árvore aqui, ó, que tá florida, como eu mostrei pra vocês, a gente chama de pata de vaca. Porque olha que jeito que é. Não parece só a pata de uma vaca, mesmo? Colher a foia aqui pra vocês, dá pra subir, quer ver, ó? A gente pega a foia, ó, a gente dobra aqui. Dobra aqui. Aí dobra assim, ó, e assopra aqui, quer ver, ó? Ah, eu tenho que pegar prática, gente do céu. Foi muitos anos que eu não assopro com a pata de vaca. Mas vamos lá. É louco de bonito aqui, né? O posto já tá chegando ali, gente do céu. Eu fico a falação, a gravação de vídeo, daqui a pouco, chegou lá no posto, tá fechado, né? Só eu e Deus na frente lá. Aí uma mulher espirrou aqui agora há pouco, ó, chegou a jogar uma árvore longe. Não, mentira. Nossa, nem lembro se eu passei desodorante, meu Deus do céu. Como que eu vou tirar lá o braço pra mulher vacinar? Com cheiro de quengo no sovaco, né? Meu Deus. Como é que ela não sinta? Apesar que ela vai estar de máscara, né? Qualquer coisa eu falo, nossa, sua máscara tá fedida, moça. Não é meu sovaco, não. Porque do meu sovaco dá pra passar café. Sua mãe assiste meu vídeo? E você, você assiste? Ah, eu assisti. Ah, que vergonha. Eu achei que ia assistir. Qual que é o seu nome? Matheus Gabriel mesmo. Matheus Gabriel mesmo. Ah, você mora ali em cima. Tá bom, então. Tchau. Fui seco achando que tinha achado um fã. Não achei não, fubá. Ela assiste Felipe Neto, querida. Ó, chegamos no posto aqui, gente. Olha que árvore bonita que tem aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. A foia dela, ó. Parece aquelas foias lá do Canadá. Olha que linda. Olha, fica a coisa mais linda do mundo. Nós temos que plantar mais dessa. Daí tem essa árvore aqui. Aqui é o posto. Nós chegamos pelo, como que fala? Pelo lado dos fundos. Ou seja, tudo que não presta entra por trás, né? Carga, descarga, descarrego lá do ágio. E eu, né? Tô chegando aqui. Tomara que ele vacineu, gente do céu. Vamos ver ali. Chegando, não sei nem. Você pode filmar lá dentro. E já chega. E já fica bonito. Eu tô chegando. É bonito aqui, ó. Ainda bem que não tem ninguém. Pelo menos já vacina. Já cura a minha raiva. Vou coisar aqui, ó. Pra tirar o resto de vírus que tiver. Oi. Onde que eu falo pra vacinar? Ai, menino do céu. Vim vacinar hoje em agosto. Junto com os cachorros loucos. Já dá pra tomar lá? Isso. Dia 30 que eu curei. Isso. Dia 30 eu já tava pulando. Feliz. Quantos anos? Quantos anos? 18, né? Vacina 18 agora. Eu vim pros 18. Ai, gente. É agora lá, ó. Eu vim lá abrir na geladeira. Pensei que ia pegar uma escola pra mim. Era a injeção, gente do céu. É a corona baquinha. Hum, arde um pouquinho, mas tá bom. Ai, perigoso da dor ainda? Dá. Senhor. Eu já saí daqui com o baque no coração, né? Ó, gente. Tá vacinado aqui, ó. Foi bem naquela rodela de vacina que todo mundo tem. Tá até bonitinho. Tá bom. Obrigado, viu? De nada. Tchau pra vocês. Tô vacinado, gente do céu. Quer dizer, tá metade da vacina, né? Daqui uns dias tem que voltar a tomar o resto aqui. Ai, parece que dá mulher falar que pode dar uma dor, uma reação, alguma coisa. Parece que eu já tô sentindo, gente. E aqui, ó. Saiu do posto saúde, gente. Já acaba a minha cidade, tá vendo? Ai, meu Deus. Na minha cidade tem muito chevette. Não tem como fazer vídeo perto de chevette. O barulho de chevette é muito grande, né? Fora os pipocos que dá. Eu esqueci até de perguntar pra mulher se pode beber depois que toma a vacina. Eu não vou perguntar isso pra mãe, porque se eu perguntar isso pra mãe, a mãe dá um tapa na minha cara. Pergunta de arrancar dois dentes, meu. Além de tomar a segunda dose, eu tenho que voltar no dentista pro doutor Fernando arrumar meus dedos. Ó, decidão agora que nós estamos voltando, ó. Pra chegar na casa da mãe. Vou dar uma passadinha lá, como quem não quer nada. Pra mostrar pra ela que eu tomei a vacina, porque senão ela não acredita em mim. Essa aqui, gente, ó, é a outra igreja católica da minha cidade, ó. Nunca entrei aqui, não sei nem como que é lá dentro. E aqui é um negócio, eu não sei o que que é ali, gente, do céu. Acho que a turma trabalha ali, eu não sei o que que é, mas parece que é uma creche também. Quer dizer, ou a turma trabalha ou é creche, né? Porque se for criança trabalhando, é trabalho infantil. Daí é crime, mas, gente, eu não sei o que que é. Esses lados aqui eu não venho muito na minha cidade. Aqui desse lado é a Sabesp, ó. É daqui que saem aqueles homens decididos pra cortar a água da casa da gente. Dá até um desgosto na hora que você escuta o barulho e dá, vai, treck, cortar a água. Olha quem tá esperando aqui. Oi, Finha. Como que você tá? Já são. Já, já chega a sua vacina, vem. O bom que ela não vai pra rua, gente do céu, que ela tem medo. Vacinei já, ó. Vai ter como? Não, duas doses, minha. Ah, daí você vai tomar outra em quando. Daqui, daqui um mês toma outra. Ah, então a sua tem que tomar, não. Ali é de três meses, a sua não vai, então. Isso aqui nunca eu vou perder pra você viajar pra onde for, isso aqui você tem que levar. É, se for entrar em outro país tem que falar, tá vacinado, né? Já visitei a mãe lá, gente. Agora é passar na padaria, pegar um pão, porque daí pelo menos amanhã, né, tem alguma coisinha pra comer. Ah, gente do céu, esqueci. Tomei vacina, não postei foto. Será que vai funcionar? Mas espero que vocês tenham se divertido no vídeo. Espero que vocês tenham gostado de ver um pouquinho da minha cidade, ó. Mais um pouco aqui, ó. Tá quase chegando a hora do sol se pôr. E eu gostei de ter levado vocês lá junto comigo. Gostei que vocês assistiram. Principalmente quem assiste aqui, porque tem uma jaguarada que para na metade do vídeo. Por que que vem? Desaforo, né? Mas obrigado pra vocês que assistiram até aqui, gente do céu. Espero que vocês tenham gostado mesmo. Aqui embaixo tem playlist, viu? Vocês podem dar uma olhadinha na playlist. Dá uma fervida aí por baixo pra vocês acharem algum vídeo. Lembre de trazer mais gente pro canal, que eu vou ficar louco de feliz se vocês fizerem isso. E sorria sempre, fubado do céu. O mais importante é nós estarmos juntos, nós estarmos serrando aqui, ó. Nós estarmos sorrindo, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri